Ao deixar de declarar a justiça eleitoral 11 milhões de santinhos, adesivos, panfletos e outros materiais, a campanha de Jair Bolsonaro violou a lei. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, 420 mil reais foram gastos e parte dessa verba era dinheiro público do fundo eleitoral. Dessa forma, fica demonstrado que a campanha de Bolsonaro foi mais cara que a declarada à justiça. As ilegalidades foram detectadas na análise de centenas de notas fiscais que integram a prestação de contas eleitorais dos 27 diretórios estaduais do PSL. Mas o número pode ser maior, já que em algumas situações as notas fiscais listam o material eleitoral produzido sem especificar quais candidatos foram beneficiados. Com a manobra, o gasto que beneficiou Bolsonaro aparece na prestação de contas eleitoral apenas como despesa do PSL com determinada gráfica. E a campanha de Bolsonaro aparenta custo menor do que na realidade teve. Os 420 mil reais correspondem a 17% de tudo o que Bolsonaro declarou à justiça como gasto de sua campanha. 2 milhões e meio de reais. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.